Nesse momento de festividade, queremos o assinamento do Pavilhão Nacional, o Pavilhão da Bahia e uma importância do Pavilhão de São Felipe. É a nossa comemoração festiva aos 140 anos de emocivação política. Uma cidade fascinante, um povo acolhedor e a exuberante Serra da Copiola, o grande marco da nossa cultura, do nosso conhecimento e da nossa conscientização como povo. É uma grande trajetória gloriosa e sempre com expectativa de crescimento e desenvolvimento. A nossa amada São Felipe, mesmo diante das dificuldades e desafios, sempre um povo batalhador e lutador. É pensando nisso que a nossa gestão vem trabalhando para o progresso do nosso município. Dando continuidade ao governo do senhor Rosário Sousa da Hora, aqui neste momento queremos agradecer a ele e tantos outros gestores que já passaram pelo nosso município, trazendo o seu trabalho, a sua luta e a sua sensibilidade para o progresso e crescimento. Nesses nove meses de gestão, o nosso atual prefeito, Antônio Jorge Marcelo, popular, Chuquinha, não está sendo diferente. E a cada dia vem buscando dias melhores para a nossa cidade. Muita luta, muita luta, muito desafio, uma batalha enorme, com o objetivo de que o nosso município continue prosperando. Infelizmente não podemos comemorar juntos mais uma data especial, que é o aniversário de emancipação política do nosso município. Mas, como gestão, aproveitamos a oportunidade para reforçarmos a importância que temos neste momento para seguirmos as recomendações da OMS, Organização Mundial da Saúde, orientações da Secretaria Estadual da Saúde, orientação da Secretaria Municipal de Saúde e também do Ministério de Saúde. É uma conjunção de órgãos com o objetivo de preservarmos, neste momento de pandemia, a vida do cidadão muito mais importante, especialmente a preocupação e, tão medindo esforços, o nosso prefeito buscando cada vez mais dar assistência à saúde aos seus municípios. para que, assim, muito breve, possamos comemorarmos, com fé em Deus, com aniversário, com todo o cargo, com toda a festividade, com toda a participação que o nosso município acimaerece. Pedimos que todos se cuidem da preservação da nossa saúde, dos nossos familiares e amigos. Neste momento está em primeiro lugar. E esta é uma grande preocupação do Poder Executivo, do nosso gestor e todos aqueles que compõem a sua equipe, com o objetivo de que mantemos a saúde do nosso povo e isso fortalece a vontade do nosso grande Deus. Parabéns, São Felipe, esta é uma mensagem da gestão municipal de São Felipe. E para este momento de asteamento do nosso pavilhão nacional, o grande símbolo do povo brasileiro, A nossa bandeira da Bahia, o poder e a ação do povo baiano E o nosso escandarte, a nossa bandeira de São Felipe, Força, luta, coragem, liberdade e semor. Para isso convidamos autoridades aqui presentes, para que se postem à frente do pavilhão, para que possamos fazer o assinamento. Convidamos o Sr. Almeida, o Sr. Prefeito Municipal Antônio Jorge Macedo, ao lado da bandeira do Brasil. Convidamos o Sr. Marinaldo Almeida, Presidente da Câmara Municipal de São Felipe, para que se coloque ao lado da bandeira da Bahia. E convidamos a ilustríssima Secretária de Administração, Ana Lúcia, Ana Rita, Marceiro, se coloque ao lado da bandeira do nosso município, representando todos os secretariados, representando todos os funcionários, representando todos os munícipes, principalmente importantes. Com a endoação do hino nacional, faremos agora o assinamento. o que a O Filho do Ipiranga, as marchas próximas De um bom herói cobrado, recubrante E no sol da liberdade, raios pontes E no céu da pátria, neste instante Senhor Senhor, nessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Minha senhora, a liberdade Desafia o nosso peito, o próprio amor A pátria amada, a nossa missão de salve Brasil, o sol e o vencedor, o brilho De amor e de esperança, a terra desce Se o teu gigante, o meu nome, a natureza Espera a sorte, o pátria do conosco E teu futuro, a esperança, a terra desce E o Brasil, o Brasil, a pátria amada Dos filhos deste santo, a espantil Pátria amada, Brasil Tentando tempo a frente desse esplêndio Ao som do mar e à luz do céu, o brilho Fulgor as obras e o florão da beira Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra, mais valida Teus visões, lindos cantos, tem mais cores Nossos gostos, tem mais idade Nossas filhas, não entenceiam mais amor Com a terra, com a terra, com a terra, com o sol Não, assim, de amor, que é que seja assim Com a barulha, sem casas, espelhado E diga o rei de louro nesta flor Faz o futuro, a igreja, com a terra, com o sol A sede, nas unhas, na própria morte Verás que o brilho, o teu amor, o chagudo Entende que o chagudo, a própria morte Vai lá voar E o Brasil, as tuas, a sua própria pata Dos filhos, o seu esforço, a espantil Pátria amada, Brasil Salto do Brasil Salto do São Felipe São 140 anos de luta e emancipação política E aqui representando toda a comunidade Bom dia a todos Quero aqui saudar o prefeito, o Bruno Jorge Saudar a secretária Ana Rita Macedo Salto também todos, salto também todos os secretários municipais Em nome do pastor Bacondi, salto a todos vocês aqui presentes Quero aqui Parabenizar O nosso município Por hoje estar completando 140 anos de emancipação política 140 anos de história Quero parabenizar ao povo desta terra Gente honesta, trabalhadora Cidade acolhedora Esse povo que também ajudou e ainda ajuda e continua ajudando o desenvolvimento do nosso município Parabenizar a todos os ex-prefeitos que por aqui passaram E deram sua parcela de contribuição para o engrandecimento do nosso município Deixaram o seu legado E sem sombra de dúvida Quero aqui parabenizar o nosso prefeito, Antônio Jorge Que em tão pouco tempo vem desempenhando um excelente trabalho no nosso município Não mede esforço Não está medindo esforço para conduzir tão bem o nosso município E proporcionando assim dias melhores para o nosso povo E que assim seja para sempre Parabéns mais uma vez a minha terra amada, São Felipe Do presidente do Poder Legislativo Municipal O vereador Marinaldo Almeida Bom dia a todos e todas aqui presentes E mesmo aqueles que a presença não foi possível Devido a essa pandemia que hoje estamos vivendo Mas possivelmente estão nos ouvindo em suas casas Esse momento realmente é muito gratificante para todos nós Aonde convivemos em uma cidade que é conhecida por muito Por ser uma cidade acolhedora, aconchegante, honesta De um povo que gosta de viver E abraçam todos aqueles que aqui vêm residir ou até mesmo passear Hoje, parabéns São Felipe pelos seus 140 anos de emancipação política Nesse momento, queríamos estar fazendo uma grandiosa festa Para todos o município que é aqui em Recife Como não é possível devido à ocasião Mas nós deixamos nossos abraços, nosso beijo e nosso voto de esperança Para que as pessoas confiem, acreditem, busquem Que lá na frente poderemos estar, nos abraçarmos E com certeza fazendo uma grandiosa festa para o nosso município Não podemos deixar de agradecer ao nosso ex-prefeito Rosário Souza da Hora Que no momento não está aqui presente Mas deixo o meu abraço e lhe digo eternamente Obrigado, senhor Rosário Por ter dado uma oportunidade De o nosso ilustríssimo prefeito hoje Antônio Jorge Macedo da Silva Conhecido por Choquinha Está desenvolvendo um brilhante trabalho Na medida do que é possível Se tornando um lutador Batalhador Intensável na sua jornada Então, mais uma vez Eu digo Parabéns São Felipe E que possamos trilhar Por muitos e muitos anos Desenvolvendo um brilhante trabalho Obrigada a todos Mensagem da ilustríssima secretária de administração Através das redes sociais Quero convidar o reverendíssimo pastor Marcondes Bom dia a todos, São Filipenses 140 anos é um ciclo fechado E nesse aniversário dessa cidade Deus está nos presenteando Com uma bênção de recomeçarmos Essa pandemia Embora seja um quadro tão terrível Tão feio Sai dele uma esperança De que iremos sair Desse momento de dor Melhores do que entramos Essa pandemia fez com que As nossas preferências políticas As nossas preferências religiosas As nossas preferências Fossem guardadas em uma gaveta E pudéssemos lutar unidos Pela vida Essa é a vontade de Deus E eu gostaria nesse momento De convidar a todos Que estão sendo alcançados por essa voz A unirmos agora a nossa fé Há um Deus Que não é particularidade De uma religião Há um Deus Que não é particularidade De uma crença apenas Mas um Deus Mas um Deus que é acima nos céus Um Deus todo poderoso Que está olhando pela nossa cidade Porque nesse quadro Tão terrível que o planeta vive São Felipe está sendo abençoado E eu queria que você As autoridades de todas as autoridades As autoridades eclesiásticas E hoje e eternamente Amém Deus abençoe a Deus A mensagem do pastor Dessa De uma crença-feira Defuração de poços artesianos Em comunidades Recuperação das praças Na zona rural Balavento E Vila Caraíbe Rede de esgoto Em algumas ruas da cidade Resgate de eventos Culturais Muita luta Muita cobrança Muitas viagens para a reabertura do autoatendimento no Banco do Brasil A implantação da Secretaria de Saúde em prédio próprio Retomada das obras da Escola do Cabo Muita reunião, muita viagem, muita solicitação Muita conversa com a promotoria para que isso pudesse acontecer Início do calçamento na rua João Oliveira Pinto Muitas viagens a Brasília em busca de recursos para o nosso município Instalação do raio-x odontológico no hospital municipal Recuperação do prédio do centro digital de cidadania Recuperação da pintura do hospital municipal Reatamento da construção do centro do Covid-19 com seis leitos Cabine de desedificação para o hospital municipal Aquisição de lavatórios móveis no centro da cidade Aquisição de dez totem de álcool para o hospital e as unidades de saúde Descentralização da feira livre E muitas outras tarefas que deu incansável Não custa de buscar através do governo do estado Através dos representantes da Câmara Federal Independente daquele que foi não votado em São Felipe Mas a busca, o pedir é fundamental Na imagem deste nosso gestor Viagens cansáveis, reuniões, solicitações Também para que o nosso município possa ter realmente Aquilo que ele deseja Atender de maneira completa Se beneficiar todos os seus munícipes Para isso ouviremos neste dia, neste momento A mensagem do nosso prefeito Antônio Jorge Macedo Popular Chobinha Bom dia a todos e a todas Gostaria de saudar todo o secretário Em nome do secretário de saúde Meu amigo Álvaro Neiva Que nesse momento de pandemia Estamos vendo seus esforços, sua dedicação Estendo a homenagem a toda a equipe Da Secretaria de Saúde Esses guerreiros que vêm dando suas caras Mostrando e sem medo Desses vírus malditos Que vêm contaminando toda a população mundial E você Álvaro está de parabéns Por esse brilhante trabalho E está na linha de frente Saudar toda a Câmara Legislativa No nome do meu amigo particular Marinaldo de Souza Toda a religião Em nome do meu afilhado De batismo da Câmara Municipal Dando o título de cidadão sobre a LPN Meu amigo Pastor Marconde Dizer a todos Os comerciantes Que vêm fazendo também O seu brilhante trabalho Saudá-lo em nome do presidente da Acesp Meu amigo Luiz Felipe Que vem nos dando o maior apoio Presente em todas as reuniões Buscando melhoria Para a nossa cidade E para o comércio do nosso município Dizer-lhe hoje Que é um dia de comemoração Um dia de alegria Um dia De que os São Felipense Estão ganhando Com o aniversário Da nossa querida cidade Hoje seria um dia de festa Hoje a frente aqui Dessa prefeitura Iria estar cheia Com fila harmônica Com o povo presente Para parabenizar Nossa querida cidade Pelos seus 140 anos De emancipação política Não foi possível Mas tudo acontece Com a vontade do pai Se tudo isso está acontecendo Hoje No mundo No planeta terra É ele Que está fazendo Para que a população Geral Se conscientize Que a força maior é dele As pessoas Perderam a crença Deixaram de acreditar em Deus E Deus Responde E mostra Eu sou o pai Vocês tem que me obedecer E isso é um sinal Para que a gente Após essa pandemia Que ele Não vai nos castigar Por muito tempo Possamos nos conscientizar E ter certeza Que sem o consentimento dele Nada será possível Então peço a Deus Que nos livre Desse mal E que as pessoas Que hoje Estão vendo A verdadeira força Do nosso pai Possam se conscientizar Viver melhor Tratar as pessoas melhor Ter mais humildade E simplicidade Porque Nada Levamos Para outra vida Tudo o que tivermos Que fazer Vamos fazer aqui Porque o reconhecimento Vem antecipado Hoje Seria um momento festivo Hoje a noite Teríamos Uma brilhante festa Do pastor Com a presença De algumas bandas De alguns grupos musicais Já teria Estendido o convite Para algumas Atrações Que iriam Abrilhantar Esse maravilhoso dia Que é o dia 29 de maio Não foi possível Fazer O que ele quer Se não foi possível Hoje Tenha certeza Que outros aniversários Da nossa querida cidade Vai acontecer Iramos fazer Uma festa bonita Só que No momento Nós precisamos De nos unirmos Cada dia a mais Para o combate Desse vírus Que vem Assolando O mundo Os que ao mesmo tempo Que não tem Que a cidade Está Isenta Do vírus Aparece Um avalanche Santo Antônio de Jesus Demorou Demorou Sem ter Caso confirmado Ontem Já chegou O 41º caso E Tem mais de 100 Para receber O resultado Está próximo Praticamente Fazemos divisa Com o Santo Antônio de Jesus A população De São Felipe Quem não conhece Santo Antônio de Jesus Não é porque Deus Está nos abençoando Hoje Sem nenhum caso Há 25 dias Que vamos Relaxar Que vamos Luizinho Achar que não vai acontecer Agora sim É a hora De a gente Trancar mais É a hora De a gente Se conscientizar E fazer a nossa parte Para que Não venha Acontecer O que está acontecendo Em outra cidade São Felipe É uma cidade Afastada da margem Das BR Temos essa vantagem Estamos fazendo Nosso trabalho Alguma Algumas Das populações Estão Fazendo O seu trabalho Mas tem pessoas Que não encararam Ainda o fato Com realidade Vamos impedir Amigos Parentes De vir para Nossa residência Nesse momento Vamos esperar Que esse vírus A vacina É a cura Para que a gente Possa Receber As pessoas De nossa residência Porque o caso É sério E a preocupação Nossa E das pessoas Que tem responsabilidade É grande Mas nesse momento De parabenização Gostaria aqui De parabenizar Todos os ex-gestores Que me antecederam Em nome do Último gestor Que me antecedeu O senhor Rosário Souza Da hora Deixo estendido Meus parabéns A todos Todos os ex-prefeitos Que por aqui Passaram Que deram Sua contribuição Sua contribuição Para que Nossa querida Cidade Chegasse Onde está chegando São momentos novos São momentos Da era Da juventude Da era Da internet Da tecnologia O mundo de hoje Não é o mundo De 25 anos atrás Hoje é um mundo novo É um mundo Que a juventude Pensa Antes De acontecer E já estão pensando Na frente Então Tenha certeza Que nosso município Precisa avançar Precisa de Pessoas Que busquem Como falou Nosso secretário De educação O senhor Silvio Ricardo Busque recursos Os recursos Estão Precisa Sair Do anonimato Precisa O mundo Conhecer São Felipe Nós temos Uma terra Fértil Uma terra De agricultores Empenhados Em colocar Os alimentos Na mesa De todos Um comércio De pessoas Comprometidas Só falta São Felipe Se unir Em um só Objetivo Objetivo De fazer nossa cidade Crescer Cada dia Mais Que Deus Continue Nos abençoando Que Deus Possa derramar Mais e mais Benção Para que nossa cidade Cresça Cada dia Mais Dizer a todos Vocês Que hoje é um momento De grande alegria Para mim Estar sendo Gestor Do município Com A permissão De Deus E o apoio De o senhor Rosário Souza da Hora Para poder Estar aqui Junto com vocês Como gestor Do município É uma satisfação Grande Meu pastor É uma satisfação Grande a todos Aqui Você saber Que você Está sendo Elogiado Pelos trabalhos Que estão sendo Realizados É bom Quando você Ouve De pessoas Que sabemos Que existe Grupos políticos Um voto em A Outro voto em B Mas a pessoa Que as vezes Não faz parte Do seu grupo político Que parabeniza Parabéns Souquinha Pelo trabalho Que você Está fazendo Você tem Surpreendido Toda a população De São Felipe Continue em frente Que Deus Vai te abençoar Cada dia mais É gratificante Lula Quando você Ouve as pessoas Falando Quando ouve As pessoas Parabenizando Lui para na rua Olha Só estou parando Para te dar Um parabéns Parabéns Pelo que você Está fazendo Isso Eu tenho que agradecer A Deus Por estar me Proporcionando Me dedicar Me dar saúde Força Para fazer o melhor Pelo povo De nossa cidade O momento É esse Não É mais feliz Devido a pandemia Mas tenha certeza Que isso logo Logo vai passar E todos nós Vamos nos abraçarmos Forte Abraçarmos E comemorarmos A vitória Que Deus Está proporcionando Para todos nós Uma vitória Livre desse mal Uma vitória De luta Mas de realizações Que Deus Nos abençoe E continue Nos abençoando Um bom dia Para todos Um feliz 140 anos Para nossa Amada cidade São Felipe Obrigado Bem Obrigado Leandro Obrigado JC Obrigado A todos vocês Que vem transmitindo Tudo o que acontece Em São Felipe Região Para toda a população Do Brasil E do mundo Vocês estão de parabéns E estão no caminho Caminho certo Esse é o caminho É a era moderna Da juventude Tenha certeza Que faremos O melhor Para todos Um beijo No coração De todos E que Deus Continue Nos abençoando Amém A presença Do presidente São Felipe E antes de ouvirmos O hino de São Felipe Ouviremos Uma mensagem Do senhor Rosário Souza da Hora Parabéns São Felipe E Santiago E que a paz Permaneça Em nossa vida Peço desculpa Ao senhor Prefeito De não comparecer Porque a minha situação Nos tardou Fui Fui Dona Bíblia De um Constituição De um Estudido Estou Sem condição De expressar Agradeço O apoio Do povo Do senhor Quinha Em ficar Em meu lugar Trabalho Com desejo Com satisfação Para o nosso povo E o nosso município Parabéns São Felipe E São Tiago Felicidades Que eu sou Oterrã Que Deus Proteja Vocês Tudo Bom dia